Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são as causas e as consequências da desindustrialização? Acompanhe com a gente. Nos últimos anos, diversas pessoas, principalmente alguns economistas, têm retomado a discussão sobre um eventual processo de desindustrialização que vem ocorrendo na economia brasileira. Em função de todo este contexto, hoje nós vamos responder três perguntas. A primeira, mas afinal, o que é e o que significa desindustrialização? Quais as razões e o que leva a este processo? E a terceira pergunta que nós vamos responder é, mas quais são os impactos para a economia brasileira? Quais são as consequências deste processo? Então nós vamos responder agora justamente essas três questões. Antes especificamente de respondermos essas três perguntas, eu quero dar um passo para trás e olhar um pouquinho para o que aconteceu com a economia brasileira. E falando em dar um passo para trás, vamos dar agora um passo histórico. Vamos olhar o que vem acontecendo com a participação da indústria em relação ao PIB desde 1950. Se nós avaliarmos a evolução desta variável, ou seja, a participação da indústria de manufatura em relação ao PIB total, nós podemos dividir em dois períodos a nossa análise. O primeiro período vai de 1950 a 1986, enquanto o segundo período nós podemos falar de 86 até os dias atuais. Mas vamos explicar o que aconteceu exatamente nestes dois períodos. Em relação ao primeiro período, nós podemos dizer o seguinte, de 1950 até 1986, o que nós tivemos neste período foi um aumento da participação da indústria de transformação na composição do PIB total, ou seja, nós tivemos um avanço do setor industrial no Brasil em que pese a sua consolidação, estruturação e diversificação. Ou seja, um período em que quase dobramos a participação da indústria no PIB. Agora vamos olhar o segundo período, de 1986 até os dias atuais. Acontece neste segundo período exatamente o oposto do primeiro período, ou seja, nós temos uma queda da participação da indústria da transformação na composição do PIB total. E recentemente atingimos o menor nível de participação da indústria da transformação desde o início desta série que estou comentando com vocês. Neste contexto é que nós vamos fazer essa nossa discussão. Veja que desde 1986 a indústria vem justamente perdendo importância e participação relativa no PIB da economia brasileira. Ou seja, eu fiz esse contexto inicial para mostrar o seguinte, esta é uma das definições de desindustrialização. Portanto, a primeira pergunta que nós íamos responder hoje é o que é desindustrialização? Desindustrialização refere-se ao processo em que o setor industrial perde participação relativa tanto em relação ao PIB quanto perde em relação ao número de empregos gerados dentro da composição total do mercado de trabalho. Em outras palavras, para ficar bastante clara a definição de desindustrialização, nada mais é do que um processo, uma mudança social e econômica onde o setor industrial perde participação relativa tanto em relação a emprego quanto em relação a valor adicionado, a valor agregado na composição do PIB. Espera aí, Haroldo, mas essa perda de participação, de importância do setor industrial, ela é explicada por quê? Quais são os vetores que levam a essa redução ou a este processo que eu estou denominando de desindustrialização? E é justamente isso que eu vou falar agora com vocês. Nós vamos discutir agora quatro vetores que justificam este processo de desindustrialização. Sendo o primeiro, os serviços são um bem de luxo. Invariavelmente, quando nós estamos falando de uma perda de participação da indústria, quando nós olhamos na composição do PIB total, indiretamente algum outro setor está ganhando participação. E quem está ganhando esta participação é justamente o setor de serviços. À medida em que a renda das pessoas aumentam, elas passam a consumir mais serviços, principalmente serviços pessoais. Em economês, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos, com o aumento da renda, uma migração principalmente para o setor de serviços, uma vez que eu tenho uma elasticidade e renda da demanda maior. Haroldo, mas de novo, o que significa essa elasticidade e renda da demanda maior no caso de serviços? Pessoal, é natural que as pessoas, à medida em que tenham um aumento da sua renda, elas deixem de consumir bens e passem a consumir mais serviços. O que eu estou querendo dizer aqui em outras palavras é o seguinte, pense você, com o aumento da sua renda, inicialmente você compra um carro, ou seja, está consumindo um bem oriundo do setor da transformação. À medida que a sua renda aumenta ainda mais, você passa a consumir um serviço, ou seja, passa agora a utilizar um Uber, um serviço, ou até mesmo acaba contratando um motorista. Portanto, este é um processo que tem acontecido no mundo todo e não apenas no Brasil. O setor de serviços tem ganhado cada vez mais importância, ou seja, temos reduzido o nosso consumo de bens e cada vez mais consumidos serviços, principalmente com o aumento da nossa renda. Segunda justificativa, mudança da vantagem comparativa. Os bens manufaturados geralmente acabam sendo intensivos em mão de obra. Portanto, as indústrias acabam migrando, acabam se deslocando, principalmente para países onde o custo da mão de obra é menor. Ou seja, acaba sendo muito mais barato eu importar, distribuir este produto num determinado país do que produzir internamente em função do elevado custo da mão de obra. Veja que isso tem acontecido fortemente no mundo. Muitas empresas industriais migrando-se para a Índia e para a China com o menor custo da mão de obra. Só para contextualizar, tradicionalmente o Reino Unido era forte na indústria manufatureira têxtil. Veja que o Reino Unido perdeu esta liderança justamente para o Sul e Sudeste Asiático, mas alavancou a participação do setor de serviços, principalmente dos serviços financeiros. Terceira justificativa, aumento da produtividade do trabalho na indústria. A indústria, o setor de transformação como um todo, acaba tendo uma velocidade de crescimento da produtividade da mão de obra muito maior do que o setor de serviços, principalmente com a tecnologia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, com o advento da tecnologia no setor industrial, o número de trabalhadores que eu preciso na indústria também acaba se reduzindo comparativamente ao próprio setor de serviços. Quarta e última razão, choques de curto prazo. Embora não tenha sido curto prazo, No Brasil, nós podemos fazer até mesmo uma análise histórica, mas de 2003 a 2010, nós tivemos duas características na economia brasileira. Primeiro, juros elevados, e do outro lado, um câmbio valorizado. A conjugação destas duas variáveis fez com que nós estimulássemos a importação e acabávamos inibindo a exportação dos nossos produtos industriais. Portanto, a combinação durante este período que mencionei com vocês, 2003 a 2010, de câmbio valorizado e juros elevados, fez com que nós perdêssemos a nossa participação no comércio mundial, principalmente do ponto de vista industrial, bem como fortalecêssemos o processo de desindustrialização. Estes quatro vetores que comentei com vocês, combinados, explicam o processo de desindustrialização, não só no Brasil, mas em diversas outras economias do mundo. Mas, tendo entendido este processo de desindustrialização, é preciso entender quais são as consequências que estão por trás, e agora eu respondo a última pergunta. Quais são os impactos da desindustrialização? Eu vou comentar com vocês três grandes impactos, consequências da desindustrialização. O primeiro, desemprego estrutural. O processo de desindustrialização leva a uma perda de empregos e de certos tipos de empregos numa determinada região. A maior prova disso é o que nós estamos observando justamente no início de 2021, com a saída da Ford no polo de Camaçari, na Bahia. Ou seja, 15% praticamente da população irá ficar desempregada. Você deve estar se falando assim, Ah, Haroldo, mas com o fechamento da indústria, essas pessoas agora vão migrar para o setor de serviços. Isso pode acontecer, mas há uma certa imobilidade no curto prazo, tanto geográfica quanto ocupacional. Segunda consequência, declínio regional. A desindustrialização é sentida fortemente, principalmente na região, na localidade, onde aquela indústria manufatureira foi fechada. O melhor exemplo desta situação é justamente Detroit, nos Estados Unidos, que tem lutado para se reinventar e reerguer-se com o fechamento das principais indústrias da região. Terceiro impacto, déficit em conta corrente. Os países que sofrem desindustrialização sofrem principalmente com déficit em conta corrente, para não dizer especificamente na balança comercial. Haroldo, o que você está querendo dizer? Pega o exemplo brasileiro. Desde 2008, a balança comercial do setor industrial é deficitária. Ou seja, nós importamos muito mais produtos industriais do que exportamos esses tipos de bens. Pessoal, hoje nós discutimos principalmente o processo de desindustrialização. O que eu quero deixar claro é que as causas e consequências também não são uma unanimidade entre os economistas. Para você ter uma ideia, há um grupo que nós chamamos de novos desenvolvimentistas. Eles alegam que a principal causa justamente do nosso processo de desindustrialização foi a abertura financeira, um câmbio excessivamente valorizado e juros elevados. Por outro lado, há um outro grupo de economistas que aqui vou chamar de ortodoxos e que vem exatamente o oposto. Pegue o câmbio, por exemplo. Imagine um câmbio valorizado. O que os economistas ortodoxos diziam era Com um câmbio valorizado, isso permitiu a indústria nacional importar novas máquinas, trazer novas tecnologias para aumentar a sua produtividade. Portanto, veja, há uma dualidade e uma diferença entre os próprios economistas naquilo que explica, seja o declínio ou a ascensão da indústria. Embora os próprios economistas tenham divergências entre si, você que me acompanha, que sabe muito bem que a causa, o problema da desindustrialização no Brasil é estrutural, ou seja, justamente o nosso baixo nível de produtividade, uma carga tributária complexa e extremamente elevada, uma insegurança jurídica, política e uma instabilidade econômica. São essas as justas causas e que explicam verdadeiramente a nossa desindustrialização e que, aliás, é preocupante. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e mais do que isso, de ativar o sininho que está aí, ou seja, para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho